Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Sabag e hoje vamos falar sobre três tipos de religião, três tipos de doutrina ou três visões religiosas. Sejam bem-vindos! Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma análise sobre três tipos de visão religiosa. O primeiro é o ateu, materialista. Ele não acredita que Deus existe, mas ele acredita que nós nascemos pelo processo da evolução natural, nascemos na matéria e com a morte física apaga-se tudo e não existe nada após isso. Então ele acredita que o que denomina a situação da pessoa em seu nascimento é a sorte ou azar. Então ela pode nascer pobre, rica, saudável, doente, em um continente ou em outro continente, tudo é sorte ou azar. Então ele entende que dois irmãos que nasceram no mesmo lar, tiveram a mesma educação, os mesmos pais, mas são personalidades totalmente diferentes, isso ocorre por conta 100% da genética e nenhuma outra causa. Assim como as relações de amor e ódio entre alguns amigos ou familiares que não tem uma causa aparente ou uma explicação lógica para isso. Assim também como uma pessoa que tem um câncer de pulmão, sem nunca ter fumado, eles pensam que ele teve um azar danado. Eles também entendem que o universo foi criado por uma explosão ou algo do gênero, em algum processo aleatório em que desenvolveram muitos planetas, galáxias, mas só vida inteligente aqui em nosso planeta Terra. O segundo, que é um religioso que acredita em Deus, mas não aceita a reencarnação, ele acredita que Deus criou todos nós um pouquinho antes de nascer no planeta Terra. Então se tiver quatro crianças, uma nasceu com problemas mentais, outra nasceu cega, outra nasceu bem, mas logo depois desenvolveu um câncer, e outra que nasceu totalmente saudável e teve a sua existência sem maiores problemas físicos, ele acredita que Deus foi injusto a ponto de jogar aleatoriamente a sorte dessas crianças. Deus, que seria o criador de todo o universo, puramente amor e caridade, iria colocar uma criança com problema mental, porque por algum motivo ele achou interessante isso e aleatoriamente colocou uma criança aqui assim, outra criança assim ali. Ele também acredita que uma pessoa que tem câncer de pulmão sem fumar teve um azar danado e ele acredita que Deus criou todo o universo, com todos os planetas e tudo mais, mas ele só colocou vida no planeta Terra. Agora o que acredita é em reencarnação em Deus, que seria o Espírita e algumas outras religiões. Esse acredita que Deus criou todas as almas em um certo ponto e que em cada existência ganhamos um corpo físico novo, um corpo material, só para utilizar naquela encarnação. Ele acredita também que a sorte ou o azar é resultado dos débitos ou créditos ou provas e expiações do passado, da bagagem que aquele espírito carrega de outras existências. Por exemplo, uma criança que nasce com problemas mentais pode ter se suicidado em outra existência com um tiro na cabeça. Não que sempre seja isso, cada caso é um caso. Ou então uma criança que nasce cega pode ter, em outra ocasião, cegado os seus escravos para que eles não fugissem. E uma criança que desenvolve um câncer pode ter sim, em outra existência, esfaqueado uma pessoa na mesma região que venha desenvolver um câncer naquela região. E por isso que umas pessoas nascem com uma certa sorte, outras com um certo azar, uma pessoa nasce numa situação X, outra numa situação Y, nada acontece ao acaso, porque Deus seria perfeito e Ele não jogaria as coisas aleatoriamente, sem motivo. E sobre uma pessoa que teve câncer de pulmão e nunca fumou? Ela pode ter fumado muito em outra existência, mas não desenvolveu câncer de pulmão naquela. Mas feriu em seu espírito o seu pulmão, vindo agora resgatar esse débito. Ele também acredita que Deus criou todo o universo e todos os planetas. E que praticamente todos os planetas são habitados por almas iguais às nossas, mas com um corpo físico compatível com a região em que se encontram. Mas que nós não podemos ver, pois somos ainda limitados em nosso grau evolutivo e nossa ciência ainda está engatinhando. Qual dessas três doutrinas você acha que tem mais lógica? Se você quer saber mais sobre reencarnação, a Bíblia e várias outras questões sobre reencarnação, clique nesse vídeo e assista a ele. Inscreva-se no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe nosso material que é muito importante para a divulgação do Espiritismo. E muito obrigado, que Jesus esteja conosco, que assim seja. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?